E essa senhora aqui, gente, trancou a chave do carro dentro do carro. Vocês já acreditam no perrengue? Eu sei que você sabe que o outro amor não ganha! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. Estou aqui com ela, Juliana, minha namorada, minha namorada, minha namorada. Não posso olhar muito dirigindo. Porque ela tá dirigindo, porque a gente tá indo pra BH e a gente tá indo de carro. Porque, gente, eu não falei na internet até agora, mas eu comprei um carro, porque eu tirei carta. Mas quem tá dirigindo a senhora Juliana nesse momento? Porque eu ainda tô meio, né, pegando jeito aí de dirigir. Tô até fazendo aulas de autoescola pra pessoas habilitadas, pra poder, enfim, ter um pouquinho mais de prática, pegar mais prática. Mas já já eu vou pegar o carro também, entendeu? Amor do céu! É, ele entrou, tipo... Meu Deus! Gente, o caminhão começou a fechar a gente, assim, rindo de nervoso. Nossa, meu coração tá disparado agora, meu Deus! É, no meio, de repente um caminhão em cima da gente. É isso, entendeu? Eu ainda não tô com essa prática, imagina eu na direção. Eu ainda tô ficando bastante nervosa, acontece uma das coisas dessas, enfim. Mas daqui a pouco eu vou pegar, tá? Vai dar tudo certo. E a gente tá indo pra BH, pro Festival Sarará, a gente foi convidada pro festival. E aí a gente vai mostrar um pouquinho da viagem, eu vou mostrar um pouquinho da estrada também, porque tá sendo um momento glorioso da minha vida, essa coisa de ter carro, de pegar carro e ir pra uma outra cidade, a primeira viagem grande que a gente faz com tudo de carro. E é isso, acompanhe! E tá aqui também. Acabamos de entrar no estado de Minas Gerais. Paramos aqui na fazenda do Vale Parajípo do Xixi e encontramos o quê? A receita de uma concha de feijão, sei lá, era linda. Estamos aqui num grau, que é muito legal que ele tem uma réplica, assim, de ouro preto. E essa senhora aqui, gente, trancou a chave do carro dentro do carro. Vocês acreditam no perrengue? O carro tá com um probleminha aqui, a gente não tá conseguindo trancar na chave, a gente acha que é um probleminha na própria chave. E aí tem que trancar por dentro, apertar um botão que ele tranca e bate a porta. Ela fez isso, trancou a porta, só que a chave ficou dentro do carro. Aí a gente teve que chamar um chaveiro, tá chegando em meia hora e a gente tá tentando manter a calma. Comendo um lanchão. Comendo um lanchão, porque acabou o almoço também, a gente queria almoçar e bater um PF, mas não encontramos. Sei lá, me deu um lapso de... não sei, nem sei o que dizer, só sei que eu tô com fome. Era fome no franco. Gente, esse aqui é Juninho, que vai abrir o carro pra gente. Ele vai enchendo essa boia, aí a porta vai dando uma aberturinha, uma estufadinha que ele consegue acessar a maçaneta. Ó, aí ele bota um arame. Ah, e abre a maçaneta mesmo. Chocada. Abriu, gente, Juninho abriu. Arrasou demais. Foi fácil não, né Juninho? Tava escorregando. Ana, até que eu pensei nesse botarame aqui, ô. 150 reais. 150 reais, né porra. É. Nossa senhora, precisando suplementar B12, né? Eu tô precisando. Meu Deus do céu. Juliana se sentindo péssima, né, de ter feito o negócio com a chave. Daí a gente saiu com o carro e estamos agora passando pela cidade de perdões. Perdões. Olha só, você é o sinal do universo. Gente, a gente faz burrice mesmo. E aí tá tudo certo. Errar é humano. É um negócio de errar pouquinho agora pra não errar grande depois. E se não perdoar, Lá, eu retorno pra perdões. É. Entendeu? Um novo dia. Finalmente em BH. Ontem a gente chegou tarde da noite. E aí nem gravei nada, a gente tava cansadona. A gente só pediu um PF delicioso, com preço ótimo. Porque BH de moquequinha com purê de batata. Porque BH faz isso com a gente, entendeu? Jantamos e dormimos, assim, que nem uma pedra. Acabamos de acordar. E a gente tá aqui no hostel Chalé Mineiro. A gente tá tomando café da manhã aqui. Que tem uma muito gracinha, gente. Eu vou mostrar um pouquinho do hostel pra vocês. Muito gostosinho. Muito sensação de casinha, assim. Muito delicioso. Tem uma piscinona ali, bonita. E hoje a gente vai no Sarará. Então a gente tá aqui acordando pra dar uma voltinha. Porque o festival começa umas duas da tarde. O legal aqui que tem, né, cozinha comunitária, né? Eu adoro hostel, gente. Só coisa de cozinha comunitária. A gente cozinha. Café da manhã da galeragem também. E aí rola o ovo. Você faz seu próprio ovo mexido, entendeu? Aí depois você lava sua louça, guarda no lugar. E fica tudo certo. E aqui nosso quarto. Ele tem... É pra bastante pessoas. Mas tem uma cama de casal. Ele é bem grande. Bem amplo. Duas beliches. Uma cama de casal. E o banheiro privativo. Que elas ficarem um hostel de banheiro privativo. Quando a gente tinha pouco tempo pra dar uma passeada antes do festival. A gente veio num lugar certeiro. A gente veio aqui no Mercado Novo. E é um espaço que era um mercadão antigo, assim. Que foram revitalizando. E agora virou um lugar muito descolado. Tem, tipo, muitas lojinhas. Muitos restaurantes. Um antro hipster. Um antro hipster millennial. Maravilhoso. E é muito legal que, gente, tipo, isso aqui é um estacionamentão. Gente, inclusive estacionou aqui. E aí você vira pra cá e pra cá tem todas as lojinhas. E aí tem vários andares também. Olha, gente. Tem umas lojas muito lindas. Brechós. Lojas de... Olha só essas lojas de móvel. Olha esses móveis. Belíssimos. Na última vez que eu vim, eu comprei um queijo desse lugar. E era muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Ó, amigo, o que vai virar isso aí? Talharinho? Nossa, tá bonito isso aí. Já peguei com um bom bolinho, no bem do bolinho. Com uns bolinhos muito maravilhosos. Pra dar aquela provinha, a empurradinha pra almoço delas. Esse aqui é de carne com mandioca e queijo da canata. Bom? Olha, gente. Comendo aqui. Comendo vermelho e sozinho da glória. Sentada no balcão, pediu uma feijuca. Gente, uma senhora feijoada. Olha esse pratão de feijoada. Muito, muito gostosa. Muito gostosa. Gente, informações de um real, fofoca dois reais. Vê se eu não gostei. A Jayce. Eu comprei uma fofoca, gente. Ela me falou um bafão. Não vou poder compartilhar, entendeu? Porque ela falou que ela não tá podendo pagar advogado. Mas me contou a fofoca. Pediu uma feijoada e uma fofoca. Olha, gente. A Maria José, ela pinta esses quadros com prédios históricos de Belo Horizonte. E cada um tem uma história, né, Maria? Cada um tem uma história. Esse aqui, por exemplo, as duas histórias se putidas. Ele é um prédio do Oscar Niemeyer. Fica na Praça da Liberdade. E aqui a gente morou, o primeiro presidente depois da ditadura. Tancredo Neve, Margarida Cruz, Isoleta. Morava lá. Esse aqui é o Palácio da Liberdade. Nós temos um palácio mal assombrado. Aqui morava uma senhora que ela não queria ser deslocada para conseguir o palácio, né? Resistiu. Mas aí ela teve que sair, precisou sair, né? Ela ficou muito revoltada, espraguejou onde estou. E, no final de contas, disse que ia ficar ali para sempre. Então, quem confirmou isso foi o Tancredo Neve, foi o Itamar Franco. E quando ele foi governador de Minas, ele não dormia lá, porque ele tinha aberto frutasmo. Nós temos frutasmo. A gente pediu um picolé na Companhia Mineira de Picolé, que a Juliana é a maior sorvetista que eu conheço. E aí, hoje, o sorvete do dia era um sorvete de bala lauca. Que eu não conhecia, é uma bala de maçã daqui. Bala tradicional de BH. Tem cheirinho de... tem gente que pede maçã. Nossa, tem um quê de maçã verde, mas... Nossa, vou provar. Cremoso. Nossa, cremoso, porque lá é de qualidade. Gostinho de bala de maçã verde. Eu não resisti como boa sorvetista, e eu estou no segundo colé já. Esse daqui é de limão capeta com rapadura. Limão capeta aqui é o limão cravo, a gente conhece como limão cravo. Bom, nossa. Gente, a gente chegou no Sarará, e a gente veio principalmente para a Detroit Family, porque essa senhora é a maior podcast family que eu conheço. Boa, muito. E aí está tudo no festival, gente. A melhor coisa do festival são os mineiros, assim. Sinceramente, só gente linda e gente boa. A melhor coisa do festival é o que 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 é. Pega uma baita soma no final de Detroit Family, vai daqui ó. Um novo dia, uma nova Belo Horizonte e a gente está aqui chegando na feira hippie de BH, que é uma das maiores feiras hippies, já ouvi dizer, né? Boatos. Uma das maiores da América Latina e a gente está chegando aqui no Parque Municipal, que inclusive é belíssimo esse Parque Municipal aqui do centro de BH. Ele é, tipo, bem no centro e muito lindo, muito grande, tem parque de diversões. Ah, é muito bonitinho. A gente vai entrar aqui pelo parque, para dar uma voltinha no parque, para chegar. A gente deixou o carro ali no estacionamento. Vamos cruzar o parque para chegar na feira hippie de BH. Já está um pouco tarde, ouvi dizer que ela fecha as duas e já são quase meio dia, mas vai dar para dar uma volta. Chegamos no Parque Municipal, essa parte que tem parque de diversão. Ai, é muito bonitinho, gente! E esse daí? A Juliana falou que o rotor é um clássico. O rotor é um clássico dos anos 90, é tipo um liquidificador, as pessoas ficam meio dentro de umas gaiolinhas, assim, roda, 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 roda. Gente, ele vai torcer no pulado. Meu Deus! A gente vai seguir para a feira, porque senão também vai ficar tarde. Mas eu achei muito legal o parque de diversões. Completão, sabe? Vários brinquedos legais. Domingão. Tipo, não tem mais parque municipal, assim, parque grande, que tem parque de diversão, assim, sabe? Pelo menos em São Paulo. Nunca nem vi. Olha, gente, que árvore mais linda. Meu Deus! Chegamos na feirinha, gente! Muito grande, eu nem sei por onde começar. A gente está com uma fominha, estamos vendo aquela parte das formidas. A Juliana está na fila de um espetinho, eu ainda não sei se eu vou de espetinho ou se eu vou de alguma outra coisa. Não teve jeito, a gente voltou para o mercado novo, entendeu? Porque a gente chegou aí na feirinha hippie, só que já estava fechando, aí começou a chover, aí a gente vai encontrar a Tabata Romero, que ela está aqui em BH também. Aí ela falou, amiga, vamos no edifício maleta. Aí a gente foi no maleta, estava fechado o maleta. Estava meio, só tinha umas pouquinhas coisas abertas. A gente falou, ah, gente, para que lutar contra, né? Vamos no mercado novo, que aqui é maravilhoso, é perfeito. E aí eu já estou tomando aqui, ó, uma bebida fermentada de cuaçu com graviola da fermentaria. Lame-lame fermentaria, que tem umas bebidas de frutas fermentadas, tipo, é tipo uma cerveja, assim, tem um teor alcoólico parecido com uma cerveja, que é muito gostoso. E aí a gente vai comer, vai provar delícias, vai ver pessoas bonitas, entendeu? Vai passear por esses corredores, com cada lugar que você vira, uma nova surpresa. E a Gisele veio também. Ela está de castigo aqui no sling, porque senão ela fica comendo tudo que está no chão e está mal para a barriga dela. Venham, venham! Gente, olha quem eu encontrei. Estava Tarroneiro e a Amanda em BH. Em BH. Ai, que delícia, a gente vai comer agora, porque a gente está precisando de comida. Muita coisa. E aqui tem muitas opções de comer. Ah, é. Bem bom. Acabei de pegar um sorvete de manjericão e queijo de cerrado da sorveteria Alento. Muito bom. Um novo dia, uma nova BH e a gente está aqui na Praça do Papa, que é uma praça super famosa, que dá para dar uma vista que você vê BH inteiro ali de cima. E eu ouvi dizer que essa praça se chama Praça do Papa, porque o Papa veio aqui uma vez. Não, tenho certeza dessa informação. Mas, logo atrás, temos a Serra do Curral, que é uma serra muito antiga, tipo, uma formação rochosa, assim, ancestral mesmo, que marca o finalzinho da cidade de Belo Horizonte e o início do Parque da Serra do Curral, que é uma reserva ambiental bem grande. E a vista aqui de cima é muito linda, gente. Olha isso. Você vê a cidade inteira daqui. E ali, mas lá, também tem o Parque do Mangabeiras, que também tem um outro mirante bem bonito também, que eu já fiz uma vez. A gente vai ver se ainda vai hoje também. E aqui, que realmente foi João Paulo II que veio aqui nos anos 80. Por isso que essa praça ficou conhecida como Praça do Papa. E ela é muito, muito lindona. Você gostou, Gi? Gostou? Inclusive, por conta dessa vista, né? Porque a Praça do Papa, basicamente, você pega a Avenida Fonse Pena, que ela vem lá no centro, sobe, sobe, sobe e chega aqui. E aí você tem essa vista de um belo horizonte. Olha lá. Pra quem não entendeu, é por isso o nome da cidade, tá, gente? Juliana Cláudia. Onde que é o belo horizonte? É daqui que dá pra ver o belo horizonte. É aqui o belo horizonte. Agora a gente tá seguindo pros Mangabeiras, que é cinco minutinhos de carro daqui. Chegamos aqui no Parque das Mangabeiras. E ele é legal que a última vez que eu vim, assim, eu senti que ele é um parque mais rude, sabe? Ele não é tão frequentado, não é muito cheio. E tem algumas trilhazinhas pra fazer. Dizem que tem uma cascatinha. Da última vez que eu vim, ela tava fechada. Aqui, onde a gente tá passando, é a Praça das Águas. Aí a gente vai tentar ver o mirante, que tem um outro mirante aqui. Que eu sei que tá aberto. Que da última vez que eu vim, pelo menos tava aberto, né? Aqui no pó de animais domésticos, né? Aí a gente tem uma cão destina. Conta pra ninguém, gente. Porque a gente não é deixar ela no carro, né? A gente já fez check-out no hostel. Olha lá. Juliana encontrou a prima dela. Olha lá, sapona. A sapona. Gente, eu aguento essa cão destina. Tá me impressionando a vista aqui, bem... Um dia na Vera Tedesco. Essa é a segunda vez que eu venho no Parque da Mangabeiras. Eu fico com a sensação de que ele é pouco frequentado, assim. Ele tá sempre meio vazião. Pelo menos a última vez que eu vim, também tava. E era final de semana. Hoje é terça, então faz um pouco mais de sentido. Mas eu acho muito impressionante o fato de que é muito naturezão, assim, sabe? E, tipo, muito próximo do centro da cidade. Pessoal pega a avenida, vem rapidinho, você chega. E aí você tá no meio de uma naturezona, assim, gostosa. Eu acho isso muito legal. Chegamos no mirante do Parque da Mangabeiras. Ai, gente, toda ofeida da Mangabeira. Ofegante aqui. Olha só a coisa mais linda. Essa vista. Dá pra ver tudo. Dá pra ver o belo horizonte. Dá pra ver a Serra do Curral. Dá pra ver a Juliana Pérez ali, gata. Dá pra ver o Esbaforida. Uma paz aqui em cima e o cidadão torando lá embaixo. Miramos no mirante. Então agora vamos de pão de queijo na pão de queijaria. A pão de queijaria é um dos meus lugares preferidos aqui em BH. É um restaurante especializado em pão de queijo. Um restaurante de cafeteria, né, especializado em pão de queijo. Esse pão de queijo daqui, gente, é assim, de um sabor, de uma primorosidade, entendeu? E cada dia da semana tem um pão de queijo diferente aqui, ó. Hoje é o pão de queijo da Serra do Salitre. Tá falando que é feita na região da Serra do Salitre. Possui sabor forte, com frio, doce, acidez e marcante. Produzido pelo João Mel. Não sei quem é, mas deve ser maravilhoso, sabe? E aí tem o menu. A gente acabou de pedir aqui o menu almoço. Que é R$29,00, vem um pão de queijo recheado, que é tipo um hambúrguer no pão de queijo. É uma saladinha de entrada e um acompanhamento que eu pedi de... Ai, vou mostrar pra vocês. É um stick de queijo de Serra, maravilhoso. E aí também tem chás de helados, caféses, várias gorós, várias delícias. Uma saladinha de saladinha e o crouton, assim, de pão de queijo. Ai, gente, amei. E aí tem queijo de pão de queijo em cima. Chegou aqui o meu pão de queijo recheado de linguiça, requeijão de corte e gilet de pimenta, que é doce. Vamos ver. Um pão de queijo daqui é o queijo. Mas de acompanhamento é queijo Serra, frito. Olha aí. Oh, meu Deus. E o ketchup é de goiabada. E eu pedi... É um smash de hambúrguer com picles, tudo. É um suco de maracujá com baunilha. E também repetir meus sticks, né? Perfeito, né? Nossa, pimentadinho. E esse, gente? Ah, parou. Sonzinho da cidade de BH. Você falou o meu amor em São Paulo, né? Você tem o meu corpo, eu tô acostumada com barulho. Cafézinho mesmo. Nossa, os cafés daqui da pão de queijoaria também são muito gostosos. Não é público, mas poderia ser, né? Pão de queijoaria, manda de hora, precisa de contrata. Eu amo vocês, cara. Não é público, cara. Não é público, cara. Não é público, cara.